Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para meninas gêmeas que ajudará você a escolher o nome ideal para suas filhas. Vamos para o vídeo? Milena e Mariana Aurora e Melina Aila e Maia Clara e Mavi Celina e Estela Liz e Chloe Laís e Maite Yasmin e Anny Agatha e Aisha Luisa e Helena Kelly e Chiara Sara e Rebeca Maria e Sofia Bianca e Beatriz Lívia e Cecília Lorena e Nicole Oliva e Vitória Manuela e Melissa Bela e Pietra Natalia e Noemi O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!